E agora, para fazer uso da palavra, convido o diretor-geral da indústria da ABGD e também o CEO da Inoxpar. Por interesse, convido agora o Eduardo Lopes também para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Eu não conhecia a região e, chegando no aeroporto, vi a imensidão que nós temos aqui. De áreas de terra. Vamos explorar. E temos a matéria-prima fundamental, o sol. Uma incidência dessa tão grande, a incidência para o nosso negócio, a energia solar. É perfeito. Eu queria falar rapidamente, quem aqui não é associado da ABGD? Acho que é a maioria. Gostaria que vocês conhecessem um pouco mais desse trabalho. Nós estamos colaborando na parte da indústria porque trazemos uma bagagem nesse sentido. A nossa empresa tem 38 anos no mercado e o mercado da energia solar não tem ainda uma década. Nós vamos completar. Você sabe que você falou da Califórnia? Eu tenho uma filha que mora lá e ela me disse o seguinte, pai, aqui é lei. Nós temos que ter uma fonte de energia limpa e sustentável. E o uso da energia solar lá é muito grande. Veja você, você pode fazer o uso normal, você tem a sua casa, mas você tem que ter uma fonte. Imagine se todos nós tivéssemos esse despertar. A obrigação, às vezes, nos aperta, mas ela traz muita coisa boa. Então, vai aí uma dica com aqueles nossos representantes. Pode ser o da vereância, o deputado, o senador, aqueles que nos representam, os nossos representantes públicos. Para que pense nisso? Se nós tivermos leis que nos canalizem, que nos levem, de um jeito ou de outro, usar mais as fontes limpas e sustentáveis, vai ser bom para todos nós. Tenho certeza disso. Eu queria também dizer o seguinte, você que pensa em empreender, fabricar, que é a parte da indústria, nos procure. Porque grande parte do que nós fazemos são produtos importados. grande parte são as commodities. Mas as ancoragens, as fixações, ainda são construídas aqui no nosso país. E se vocês têm essa vontade de fazer, vamos unir essa ação, essa força. Sempre balizado na norma. Se você tem uma norma, você tem uma referência. Não importa se o produto é X ou Y, você tem que ver o desempenho daquele produto, se ele atende e se está dentro da norma. Se estiver, prossiga. Tem vontade de fabricar, empreender? Procure informação. Nós da BGD estamos aqui para isto também. Só para encerrar, eu sempre deixo essa semente que não basta nós sermos bons naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ser pessoas melhores a cada dia que passa. Ouvir o hino nacional aqui, eu arrepio o meu corpo. Porque a gente tem isso já na criação. Tive a sorte de prestar o serviço militar e ali eu aprendi muita coisa. O foco, disciplina e respeito. E isso eu acho que todos nós temos que ter. Tem um exemplo curtinho. Um amigo meu falou o seguinte. Eu encontrei essa carteira. E estava cheio de importância, dinheiro e tal. E uma coisa simples. Se você fala, eu achei uma carteira, é uma forma de pensar. A outra forma é, alguém perdeu essa carteira. Então, o direito de cada um, o respeito de o que é de cada um. Nós temos que cultivar isso dentro de casa, na nossa educação dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Eu acho que essa preocupação, essa disciplina dentro do nosso negócio vai fazer com que ele seja diferente. E pode também servir e ajudar tantos outros segmentos. E assim teremos dias melhores, um país melhor, uma vida melhor. Viva a energia solar. Parabéns, Grupo FRG, ABGD e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Bom dia. Agradecemos a participação do Eduardo Lopes da Inox Para. E ele também é diretor-geral da indústria da ABGD. Agradecemos a participação do Eduardo Lopes da Inox Para.